Só no frio, só no índio A de abatidão, a de abatidão é Dois que eu cheiro de porto na fé Dois que eu cheiro de porto na fé A de abatidão é a vida, a de abatidão é o que eu vivo Eu falo com o calor de vida A de abatidão é a vida, a de abatidão é o que eu vivo A de abatidão é o que eu vivo A de abatidão é o que eu vivo Dois que eu cheiro de porto na fé Dois que eu cheiro de porto na fé Dois que eu cheiro de porto na fé A de abatidão é a vida, a de abatidão é o que eu vivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL